Olá a todas, todos e todes. Eu sou Rafael Alves Lima, estou aqui na companhia do Sérgio Kohn e Dati de Setúbal. A gente foi organizando esse nosso projeto a partir de dois eixos, o eixo da história e o eixo da memória. No momento em que a gente começou a fazer as entrevistas, um pouco um princípio de método que a gente seguiu, foi de ir atrás das pessoas que ou estudaram a história da psicanálise no Brasil ou, mais no campo da memória, as pessoas que viveram de alguma forma essa história. E o que se desdobrou em uma outra frente de entrevistas, que foi falar com as pessoas que vivem essa história hoje, os coletivos de psicanálise e as clínicas públicas de psicanálise em atuação hoje no Brasil.